Nas minhas andanças por aí, vi várias paradas, tá ligado? Aprendi várias coisas, mas o rap, ó Seu rap é crack, não fio dos compras, então toma Vai tomar ouvido a crack, pesadona, então soma Quebrada é minha bomba, eu vi pra esplantar os busquinhos Tá tudo impido, vacilou, mas vai chamar no ouvido Não sou lenda, nem pita, fio, não como um G, vou suger E se desvelhar dos outros, vou te se querer Só te arriscar pra ver, se o tipo vê pra ser Se batilou no jogo é pau, bora se envolver Minha vida é um desafio, né, de esquina a esquina Rompei o coração, deu uma ouvida, adrenalina Quero pegar umas mina, também curto meus guests Qual o problema, se o playboy quer me passar os cheques O moleque curte o rap, ficha que o bagulho é leve, né Sou diferente, né, e sem espaço pra mané Qual é? Não fode, se bem quem é que o resto mais safode, se explode Jô, 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 jô Como eu já disse no improviso, Garcês é nóis, tamo junto família Ninguém slide, 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 slide Entre uma revolução, yô Essa história é louca, tá ligado? Começou lá em 2000 e porra, do atrás, tá ligado? Na vivência da quebrada Onde eu aprendi Viver mãos no corre, vi eu sem dinheiro E eu pensei pra mim, que fazer, tá ligado? Tudo que vem, vai, tudo que sobe, desce, tudo que planta, desce Aqui na periferia você só tem o que merece Mas a chave da vida está em suas mãos Escolhe seu caminho entre o crime e a revolução Eu vou falar tudo aquilo que tenho que dizer Desabafar e do meu sentimento pra você Mostrar o porquê da minha indecisão E de escolher o caminho entre o crime e a revolução Tô cansado de correr de trás, sem prosperar Tô cansado de seguir o caminho E o destino não chegar, se afogar Lágrimas de sentimento, cansei de tanto Daquela vida é de tanto Viver o que? Viver na bando, bó de carro E cortado, do seu filme tapado E o seu papel é o talo, retário Ganhado, tirando onda com a mina Eu quero ver bater de pente quando eu tiver na penarina Sem cocaína, sem pedra, sem forrar nenhuma Mas quanto sangue sobe, eu entro numa É foda, às vezes bate uma vontade de ser Bichinho, bem que está mal E o bandido quer...